E aí galera, vamos mostrar aqui, e aí meu irmão, vamos lá, vamos, ali tá o Paulinho dando uma chupada ali na paradinha, e ali tá o Djalma, Djalma, fia a cabeça pra fora, falou, estamos chegando aqui no carro, e aí meu amor, bora ou não bora? Vai mais perto aqui, vai mais perto aqui, olha lá, vai, tô vendo, você falou que o cara ia fazer de primeira aí ó, e aí, pelo amor de Deus hein, o cara começou ontem já tá, chupa essa garoto, olha aí garoto, chupa aí, o cara começou ontem velho, chegou o drone ontem já tá fazendo manobra, passa mais perto da gente aqui, por favor senhor, aí, vai lá, eu tô muito, tô muito adrenalina velho, olha aqui, olha aqui, E aí Toca aqui meu brother Falou, valeu Desliguei nervosismo E aí